Olá, eu sou a Fernanda do Grupo Tem Tudo, estamos aqui em Diadema, São Paulo e nós vamos falar agora com o engenheiro Alexandre Brits. Tudo bem, Alexandre, como vai? Tudo bem, Fernanda, é um prazer estar aqui com o Grupo Tem Tudo. O prazer é meu. Alexandre, fala para nós um pouco qual foi a inovação que a GPID indicou nessa obra aqui em São Paulo. A GPID é especialista em consultoria técnica e projetos para produção e nessa obra a gente identificou um potencial de aplicar uma argamassa pronta para uso, que chama argamassa estabilizada. Ela já vem direto de caminhão no ponto para o pessoal executar a fachada. É uma obra grande, de cinco torres, é uma construtora que eu tenho até um carinho, que eu já trabalhei aqui na TSR e deu tudo certo, essa obra maravilhosa que a gente está vendo. Não tem nenhum sinal aí de problema ou manifestação patológica e, inclusive, esse projeto tem uma garantia compartilhada. A empresa que fornece a argamassa, que é a Supermix, com a empresa de textura, que é a Ibratim. Estou aqui com o César, engenheiro da TSR. Tudo bem, César? Tudo bem, Fernanda. Como vai? Obrigado, bem. Tudo ótimo. César, fala para a gente quais foram as vantagens do uso da argamassa estabilizada e dessa proposta de garantia compartilhada. Quando a GPID nos propôs o uso da argamassa estabilizada e a gente teve contato com o pessoal da Supermix e Ibratim, lógico, o foco de uma obra desse tamanho é a gente buscar preço. A argamassa estabilizada tem esse preço. E quando ela veio com o pacote para a gente, de uma argamassa, de qualidade, com o preço baixo e podendo, juntos, as duas, garantir para a gente a qualidade de todo esse processo, a gente achou fantástico. Foi feita uma negociação e aí estão aí, uma obra de 880 apartamentos. Para a minha cabeça, uma das melhores obras que nós fizemos. Com certeza. Muito obrigada, César. Obrigado a vocês. Ficamos por aqui. Saiba mais sobre consultoria técnica em nosso canal do YouTube Alexandre Brits. Saiba mais sobre consultoria técnica em nosso canal do YouTube.